É a produção Que bonita a tua Agora é uma verdade Já me dançam All night Then the melody I heard it once, that was it for me Like one, two, three The rest was history All night Keep it spinning just right Baby, you're number One on my radio You're like a Love song in my mind Play it all, girl, give me one more time Touch me Boa noite. Um peda ao voto, abraçando o coração de todos vocês. Tchau. Tchau.